Sabe aquela pessoa do contra? Aquela pessoa geralmente que a gente acha chata pra caramba. Um investidor de sucesso é o investidor do contra. Como assim o investidor do contra? Vamos lá, a ação tal tá subindo muito, pô, tá subindo 200% nos últimos dois meses. Puxa, eu vou investir nela. Quantas pessoas te ouviram falar isso? Quantas vezes tu já pensou isso, já cogitou isso, pelo menos na tua cabeça? Só que qual é o problema de tudo isso? Qual é o problema? Quando o investimento já subiu, ele tá subindo há bastante tempo, significa que ele tá muito mais caro que anteriormente, concorda comigo? Então ele tá muito mais suscetível a ter uma correção, a ter uma queda, mesmo que leve, a ter uma queda nos próximos tempos. Então se eu quero investir naquilo que já vem subindo há bastante tempo, como eu entendo que os mercados se comportam em ciclos de alta e ciclos de queda, se eu tô investindo naquilo que tá subindo, eu tô comprando na alta pra daqui a pouco vender na baixa. Ou vou segurar pra tentar pegar uma próxima alta num ciclo que vai acontecer daqui a sei lá quantos anos. Entende? Então quando eu invisto naquilo que tá subindo, eu tô comprando investimentos mais caros e possivelmente com uma maior chance de se desvalorizarem nos próximos tempos. O que não faz muito sentido. Como que seria racionalmente mais inteligente de eu investir? Eu investir naqueles investimentos que estão em queda. Por quê? Porque como eles estão em queda, eles estão mais baratos agora. E daqui a pouco, por causa dos ciclos de mercado, o que é totalmente normal, os investimentos subirem, caírem periodicamente, infelizmente, esse investimento que eu comprei em baixa agora, vou poder vender em alta daqui a algum tempo. Só que o que as pessoas geralmente fazem é o contrário disso, infelizmente. Por isso que a maioria das pessoas compram na alta e vendem na baixa. O que que é isso? Comprar na alta e vender na baixa. É ter prejuízo. E por isso que a maioria depois, no momento das quedas, sai falando por aí que Bolsa de Valores é cassino, que Bolsa de Valores é aposta, que não é um investimento para todo mundo, que é só para quem tem acesso a informações e privilegiadas, e por aí vai. Todo um investidor de sucesso é do contra. Então, vamos lá.